Charco desaparecido, vivendo o pesadelo de novo. Ele tá falando que tá pra lá, pra sua direita. Ó, vai pra frente. Gente, ele chegou, trouxe flores, coisa mais linda do mundo, olha. Porta totalmente aberta e cadê o Charco? Cadê o Charco? Como você se sente com os 12 Donuts? Ai, Gé, só você mesmo. Vai me fazer rir hoje. Eu falei, a Gia tá querendo ficar mais nova. Olha só que bacana, pessoal. Tudo isso daqui foi de graça. Oi, pessoal. Bem-vindos ao canal. Bem-vindos a mais um vídeo onde a Gia Crisa está aqui com a cara lavada. Eita, nóis, minha dona de casa. Tô aqui, acabei de tomar banho, sequei o cabelo. Agora tá preso aqui porque eu vou começar a fazer uma babyliss. E hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje a gente celebra o aniversário da baby Gia Crisa. Nasci, gente, em 1991. E foi muito engraçado porque agora de pouco mesmo eu tava lembrando que ano passado eu passei na casa da Dê, né? A Adeline Camarga. Ela fez uma festinha surpresa pra mim lá. Coisa mais linda do mundo. E eu reparei no bolo, gente. Olha só a loucura. Olha a loucura da caduca aqui. No bolo, tava a vela de 32 anos. Ou seja, né? Eu falei pra Dê que ia fazer 32 anos. Ano passado. E fazendo as matemáticas, gente, perguntando pra Alexa, tudo, né? Pra confirmar, porque eu tô assim... Será que é isso mesmo, gente? Será? Eu passei o ano inteiro falando que eu tinha 32 anos pra todo mundo. Quem me perguntava, quantos anos você tem? 32. 32. E, gente, agora, dia 3 de janeiro de 2024 é que eu completei 32 anos. Vocês acreditam nessa loucura? Vocês acreditam na caduquice da pessoa? O ano inteiro falando 32. Sério? Não, não acredito. Qual foi o ano que você nasceu? Deixa eu escutar aqui de novo, peraí. Você está fazendo 33 anos hoje. 2024. Nós estamos em 2024. Menos 1991, dá 33. Pode calcular lá pra você ver. Eu calculei várias vezes, tá certo? Ano passado era 32 e esse ano é 33. Ah, então eu tô louca mesmo. Eu tava fazendo a conta com 2023 e 2024. Ô, burra. É que eu não tô acostumada com 2024 ainda. Ai, Gê, é só você mesmo. Pra me fazer rir hoje. Eu falei, ah, Gê, ela tá querendo ficar mais nova. Não quer ficar com 33. Eu tô chocada comigo mesmo, minha gente. Em que mundo que eu tô? Em que mundo que eu tô? Eu tô chocada. Né? Então eu vou fazer aqui, minha babyliss, gente. Meu cabelo, né? Como vocês sabem, é cheio de química, armadão que é, ó. Bem armadão. Mas, é o que temos, né, minha gente? Então, bora lá. Já coloquei o protetor térmico. Agora eu vou colocar mais. Porque eu não vivo sem, né? Amo fazer uns cachinhos. Porque não dá pra deixar assim, gente. Como que eu vou deixar assim? Eu tenho que fazer alguma coisa pra ele ficar bonito. Olha como fica mais bonito com o cacho. Entendeu? Até aparece os brilhos. E ontem, gente, já fui. Porque aqui, no seu aniversário, você sabe que você pega um monte de coisa de graça, né? É uma benção, gente. É uma benção. Então, ontem eu já fui no Mous, que é um lugar, um restaurante mexicano. E lá eles dão um burrito de graça, né? Eles me mandaram um e-mail falando, vem aqui pegar seu burrito. Então fui, não perdi a chance. Mas eu recebo muito e-mail, porque eu me inscrevi nesses e-mails dessas lojas, sabe? Desses lugares, desses restaurantes. Você se inscreve lá na lista deles e você recebe um monte de coisa no seu aniversário de graça. É donuts. Donuts não é um só, gente. É uma caixa com 12. E ó, aqui o cemitério tá lindo e o Rick vai entrar. Por que você vai para o cemitério? No meu aniversário. Por que você me leva para o cemitério no meu aniversário? Tá bonito, né? E a todos que me mandam mensagem perguntando sobre o Rick, ele tá bem, pessoal. Eu converso com ele praticamente de duas em duas semanas. A gente sempre tá fazendo os updates. né, da vida. A gente vai pegar coisas gratuitas é aqui no Krispy Kreme. Pessoal, vocês não vão acreditar. Gente, eles vão literalmente me dar 12 donuts, ou seja, uma caixona. Como você sente sobre 12 donuts? Você gosta dessa ideia? Uh-huh. Gente, eles não estão acreditando. Isso não está acontecendo no meu aniversário. Eu vou ganhar de graça hoje, você não tem noção, né? Pra conseguir esses donuts gratuitos, você só precisa ter o seu aplicativo, né? O aplicativo do Krispy Kreme no seu celular. Então, colocou o aplicativo no celular, perfeito. É só isso que você precisa, porque eles vão mandar uma foto, que eu vou colocar aqui pra vocês verem. E essa foto você mostra pra eles. Mas ele nem pediu, gente, na verdade. Ele só pediu o meu número de telefone. E é assim que deu tudo certo. Quem assistiu o meu vídeo do ano passado, viu tudo que eu fui pegar. Sanduíche, Starbucks me dá um drink. Então, eu quero muito pegar o drink do Starbucks. E tudo vale pro mês inteirinho de janeiro, gente. Então, é uma benção, muito legal. Então, eu vou estar pegando. Tem muitos lugares de café da manhã, que dão café da manhã completo pra você. Ovo, bacon, panqueca, waffles. Tudo. É tudo, praticamente, gente. Então, essa fora dá presente. A Ulta dá presente. Então, assistam lá meus vlogs, porque eu não sei se eu vou conseguir pegar esse ano tudo que eu quero pegar. Ontem eu já fui lá no Moz comer no restaurante mexicano, né? E olha só que bacana, pessoal. Tudo isso daqui foi de graça. Muito, muito legal mesmo. Aqui é um burrito, normalmente, né? Que vem dentro de uma tortilha, de uma massa. Mas eu pedi pra eles colocarem aqui. Então, tem arroz, feijão, carne, muita carne aí. Tomate, alface. Como vocês estão vendo, né? Azeitona e queijo. Você pode colocar guacamole, o que você quiser. Sour cream é esse creme branco aqui. E vem com bastante chips. Tudo de graça. E tem muitos molhinhos lá que você pode escolher, né? Pra você colocar o seu chips. Não tem quase, não tem muita gente aqui. Mas praticamente, chega lá, entra na fila, pega a sua comida, prontinho, fazem. E tá aqui. E, falando em carninha, é o que eu quero fazer hoje, no dia do meu aniversário. Comer churrasco, minha gente. Churrasco e o namorado vai fazer isso se tornar realidade. Porque não tem aqui onde eu moro, na cidade que eu moro, churrascaria brasileira ainda. Tão construindo uma e tá demorando. Porque desde setembro esse salário aqui vai ficar pronto e não tá pronto. Então, a gente vai dirigir uma hora e meia daqui só pra ir comer churrasco, gente. Comida brasileira aqui, né? É uma coisa bem cara, sabe? É um restaurante caro pra ir, é comida brasileira. É uma loucura. Impressionante, né? Então, valoriza, gente, o papá brasileiro aí. Porque é maravilhoso demais, uma delícia. Bem que eu cozinhei feijão. Semana passada eu tô com um monte de feijãozinho. Aquele Camille, sabe, aí do Brasil? Marronzinho. Ficou lindo o meu feijão. Pela primeira vez eu acertei pra fazer feijão, gente. Mas foi porque foi feijão brasileiro que eu fiz. Porque aqui eles vendem um chamado Pinto Beans no Walmart. Ô, feijão duro pra cozinhar, viu? E a água fica... Parece que não fica um caldo bonito nem um pouco. Fica separado, sabe? Ah, não. Então, esse Camille é maravilhoso aí do Brasil. Propaganda gratuita. Então, eu vou continuar fazendo o meu cabelo aqui. E depois vocês acompanham aí como que vai ser o dia do aniversário da Gecrisa. Então, bora lá. E tá prontinho, pessoal. Então, o cabelo já cresceu todo cacheado aí. Todo cacheadinho. Amo, 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 amo meus cachinhos. Então, vocês viram, né? A diferença do cabelo quando começou e agora. A diferença é grande. Agora, partiu fazer uma make. Porque as duas da tarde o Boyfriend tá aqui. E deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu no dia 1º de janeiro, minha gente. Charco desaparecido, vivendo o pesadelo de novo. Gente, foi a pior sensação do mundo. O que que aconteceu? Eu tava praticamente, né? Tirando toda a decoração de Natal da casa. Postei lá nos stories do Instagram. E fui tirar. Lembrei que tinha uma na porta. Da casa, né? Não sei se vocês lembram. Um vermelhinho que eu coloquei falando Feliz Natal, né? Dia 1º de janeiro já é Natal mais, né, minha gente? E vários de vocês pegaram o meu pé. Por ter tirado a árvore de Natal, desmontado a árvore antes do dia 6, né? Muitos de vocês celebram o dia 6, dia dos Três Reis, algo assim. E acho que é feriado da Igreja Católica. Não tenho certeza, pessoal. Mas, pra mim, já não é Natal mais. Um novo ano, já é um outro começo, é outra coisa. E já tiro tudo que tem de Natal na casa. Já quero um recomeço novo, recomeço tudo fresco, né? Então, retirei toda a decoração de Natal. Foi a polêmica, né? Ter tirado lá. Loucura, loucura. Então, o que aconteceu? Fui, peguei a decoração da porta. Fechei a porta, mas não fechei do jeito que eu tinha achado que tinha fechado. Vim colocar todas as decorações embaixo da cama aqui. Guardei tudo dentro dos potes. Coloquei. Enquanto eu tava aguardando, eu sentia aquele vento gelado nas minhas costas. Porque aqui tá frio, né? Tá batendo menos dois, menos um. Tem dia que tá hoje mesmo, de manhã, tá menos um. Senti aquele vento gelado nas costas. Quando fui olhar lá na sala, gente, a porta totalmente aberta. E cadê o Charco? Cadê o Charco? Ai, na hora veio na minha cabeça. Pronto, o Charco escapou. Senhor amado, como que eu vou achar esse gato? Mas, né? Como vocês sabem, na última vez que ele escapou, ficou seis dias lá fora o danado. A gente viveu a pior experiência, né? Foi todo mundo. Todo mundo sofreu junto comigo. Foi inacreditável tudo que nós passamos. Então, sabendo já da experiência que eu tinha, né? Falei, ele vai ficar bem. Ele vai tá por aqui, por perto. Já veio tudo na minha cabeça, sabe, gente? Foi uma loucura. Daí, o que aconteceu? Eu comecei a olhar no meu aplicativo do celular, né? Pra pesquisar onde que ele tava. Porque ele tem a coleira da AirTag, né? No pescocinho dele. Ele e o Tico. Tico, coitado. Che, gente. Não sai nem a pau. Sofreu colocando chip, né? E nem sai. Os dois tem chip no corpo também. Então, vou contar pra vocês um pouquinho de como funcionou, né? Perdendo ele dessa vez e como que foi pra encontrar. Deixa eu achar aqui o aplicativo. Achei. Porque tá nesse celular aí que tá gravando. Então, praticamente, gente. Aqui, ó. Como que faz? Aqui, ó. O aplicativo, né? Da Apple. Onde eu vou... Entro aqui e aqui toca, ó. Se você... Tá ouvindo? Isso é o barulhinho falando que tá no charco, né? O barulhinho. E aqui fala pra encontrar. Então, cadê o charco? Fala onde que tá a distância. Se você vai pra lá, pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, você sai procurando ele pela casa, né? Por fora. Aí, ó. Fala. Ele tá falando que tá pra lá. Pra sua direita. Ó. Vai pra frente. Então, vamos pra frente. Tá chegando, chegando, chegando. Você vai vendo onde que tá. Pra sua esquerda. Achamos o charco. Pronto. Achamos o charco. Então, é assim que funciona. Esse danadinho aqui já me deu muito amor e carinho. Fiz uma live contando pra vocês hoje. E ele tava todo arrependido. Vocês viram na live. Todo arrependido. Daí, ele fica tremendo o celular, sabe? Quando acha. É. Conta, pessoal, que você escapou de novo, seu ser vergonha. É, você escapou. Você é muito sem vergonha. Não acredito que você fez isso de novo. Não acredito no ataque no coração que você me deu. Olha, olha. Então, gente. É assim que funciona o airtag. Mas, o que eu não sabia. É que ele funciona, tipo, dentro de casa. Pra achar as coisas assim por perto, sabe? De distância. Ele só vai de 20 a 25. Quando o charco saiu, escapou, tava lá fora. Ele falava que tava sem sinal e que não tinha como achar, sabe? Porque tava falando que tava zero. Então, não aparecia. Igual eu mostrei pra vocês funcionando desse jeitinho que funciona. Não tava aparecendo pra mim. A não ser que eu esteja perto do objeto. Entendeu? Eu falei, aqui tem isso, então. Mas, o legal da airtag é que ele mostra pra você o endereço. Por exemplo, o charco, ele escapou, né? À noite. E ele foi pras redondezas. Pras vizinhanças. Ele foi em duas vizinhanças aqui de duas ruas, assim. E apareceu o endereço das ruas. Então, eu sabia por onde ele tava andando. Eu tava acompanhando no aplicativo, entendeu? Então, se eu fosse aí pra procurar ele, eu sei aonde exatamente é onde ir pra procurar ele. O que é maravilhoso, né? Então, é isso. Mas, é... Pra ele procurar, assim, de ir andando e procurando, tem que tá por perto. Entendeu? Então, o que que aconteceu? Ele dormiu lá fora. Um frio que tava, gente. Ele dormiu lá fora. Daí, no outro dia de manhã, acordei e fui lá fora, né? Procurar ele. E eu tinha ido à noite também. Fui lá. Tava lá fora, no frio, com a lanterna. Ai, Senhor do céu. Pesadelo de novo. Pesadelo de misericórdia. Daí, fui lá fora, no outro dia de manhã. Vi ele. Vi ele nos matos lá. Porque o aplicativo, quando chega perto, ele mostra pra mim onde ele tá, né? Tava falando que o Tiago tava bem na frente. Vocês vão ver aí na imagem. Eu vi ele lá no meio dos matos lá. E tava só de olhando. Olhando pra mim de butuca, né? Dos matos. Eu chamava, chamava e ele não vinha. Tiago, come on, papá. Vem, Tiago, vem. Tiago, vem, mamãe. Vem, mamãe. Tem que ir do da mamãe. Venha. Venha. Why are you ignoring me? Tiago. Tiago. E se eu se mexia pra ir atrás dele, ele corria de mim, gente. Daí ficava nessa. Ele corria. Corria. Danado. Olha lá, na moita. Não vinha esse danado, gente. Mas eu pelo menos sabia que ele tava ali. Que foi ali que a gente encontrou a última vez. Ele ficou por aqui. Ele nunca saiu daqui. E nós ia longe procurar ele a última vez. Não tinha ideia de onde tava o Tiago, né? Agora, com o aplicativo, já ajuda a saber onde ele tá. Então, o aplicativo tava ali, apontando que ele tava ali. Consegui ver ele, mas ele não vinha pra mim. Daí ele saiu andar pela vizinhança de novo. Quando foi 11 horas da manhã, eu voltei pra casa, porque meus dedos já estavam todos congelados, né? Eu fui sem luvas. Voltei pra casa pra me esquentar e comecei a pesquisar como funcionava o chip. O chip do pescocinho dele que ele tem. Que é dentro da pele. Que a gente colocou. E aquele chip, pessoal, funciona só no caso de alguém encontrar o Tiago. Por exemplo, vão dizer a Maria, a Berenice encontrou o Tiago na rua. O que elas vão fazer? Ou elas pegam pra ela, né? O que não é certo. Ou o que a maioria das pessoas, quando encontram um gato aqui nos Estados Unidos, fazem. É levar para um shelter, um cachorro, né? Leva pro shelter. E lá no shelter, o que eles vão fazer? Pegar uma scanner e passar no corpo do gato. Então, eles vão passar isso no gato e vão sentir que ele tem o chip. No chip, tem todas as minhas informações. Tem meu nome, meu telefone, meu endereço. Então, na hora, eles entram em contato comigo, entendeu? Então, assim que funciona o chip. Pra muitos que estavam perguntando na live hoje, que eu fiz. Então, praticamente foi isso que aconteceu. Eu não precisei, graças a Deus, usar o chip. Por quê? Quando eu tava aqui pesquisando sobre o chip, do nada eu escuto na porta. Miau, 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 miau. Fui na hora correndo, porque eu sabia que era o miado do Tiago. Abri a porta, entrou correndo e já foi comer. Igual ele tá lá agora, ó. Daquele mesmo jeitinho lá. Tá vendo lá no cantinho? Tá lá comendo. Então, foi isso que aconteceu. O Tiago escapou de novo. Fio da mãe. Ai, pior que não tem nem como deixar ele castigo. Eu tô bonitinho, gente. Danado, essa peca. Mas foi, né, minha culpa também de ter deixado a porta aberta. Mas é um descuido, gente. Porque eu e uma namorada, a gente sabe que eu sempre fecho muito bem a porta. Ali foi um descuido. Tirando as coisas de Natal. Mas aconteceu. Não tem... Né, gente? Agora eu quero colocar uma placa bem grandona na porta ali. Fecha essa porta dessa porta, menina. Fecha. Pra ele... Ai, porque é horrível, gente. A sensação de perder ele de novo é horrível. Nossa, que eu... Primeiro dia do ano eu falei assim, feliz ano novo, Jéssica. Feliz ano novo. Ih, gente. Danado, viu? Quanto a pessoa que você ama aprontar. Quanto a pessoa que você ama aprontar. Danado demais. Gente do céu. Esse gato. Você dá dor de cabeça pra sua mãe, viu? E, pois é, minha gente. Já tenho 33 anos nas costas. Misericórdia como o tempo voa. Amei, amei o que eu fiz aqui, gente. Queria brilhar hoje. Botei glitter, botei cola. Ficou bonito. Pronto aqui, pessoal. A mama tá pronta. Hum. Tá espelando na molhada dela, pessoal. Ela tá espelando na molhada dela. Ih, ih, ih. O que que nós vamos vestir hoje, hein? O que que vamos vestir? Hum. Tô amando, tá de pink. Mas eu não sei. Esse CV goinha, gente. Tô amando, tá de pink. Mas não sei. O que que eu vou vestir hoje, hein? Vamos vestir outro vestido pink? Tá frio lá fora. Hum, não sei. E olha que eu arrasei nessa make, hein, gente. Ó. Ficou linda. Com a paletinha que nós achamos no lixo, viu? Essa aqui, ó. É da marca Polite Society. Muito boa. Super pigmentada. E eu usei essa aqui, ó. No côncavo. Muito pigmentada mesmo, viu, gente? O lixo nos dá presente de aniversário também, né, minha gente? Maravilhoso demais esses lixos daqui. E nesse exato momento, acabei de entrar no meu Instagram pra olhar as minhas sites. Respondido vários de vocês. Agradecendo todos pelas mensagens de parabéns. E vi que a minha amiga Tati, que era uma seguidora, pessoal, que se tornou uma super amiga, né? Infelizmente, ela tá na Flórida, tá longe. Já convidei ela um monte de vez pra vir aqui em casa me visitar, ficar aqui comigo. Em breve, acho que ela vem. Ela falou que ia vir agora em janeiro. Vamos ver. Mas ela acabou de fazer, gente, uma pintura. Você sabe que ela faz pintura de gato, cachorro. Já fez o tico do charco. Ai, gente, como é talentosa. E eu não sabia que ela fazia de gente. E olha só. O que ela me presenteou hoje, gente. Que presente mais lindo do mundo. Que talento. Então, se você quer pintura do seu gatinho, dos seus animais, de estimação que você ama tanto. Que é pronta com você. Entra em contato com a Tati lá no Instagram. Vou deixar o arroba dela aqui aparecendo na tela pra vocês entrarem em contato. Obrigada, Tati. Eu amei demais esse presente de aniversário. Vem logo me ver. E de lookinho, pessoal, coloquei aqui uma caixa real por baixo. Uma sainha preta bem básica. Meias calça, bota. E esse cardigan. Porque eu queria muito usar pink hoje. Tô me sentindo quentinha. E é isso. Tô arrumadinha pro dia. Tcharam! Gente, ele chegou. Trouxe flores. Coisa mais linda do mundo. Olha só. Rosas, vermelhas, pinks e... Pinks. E laranja. Linda, linda. Ele tá aqui, né? Me olhando, gravando aqui pra vocês. Deixa eu abrir o presente que ele me trouxe, gente. Vou colocar as rosas também num pote. Vamos lá, gente. Tem um presentinho aqui. O que que é? O que será que ele me deu? Amei, lindo. Chiquérrimo. Vou usar já, posso? Chique. Booty. Chique, né, gente? Olha aí. Forgot remove the tag, baby. Ele tá aqui só observando eu gravar. Obrigada. E aqui, o que que tem? Love it. Love it. Love it. Gente, ó. Camiseta do Harry Potter, porque ele sabe que eu amo Harry Potter. Amei. Já quero usar. I'm gonna change clothes. Olha a carinha dele. Foi o mais lindo mundo. Ih, eu acho que é. Gente, ele me dá regrinhas, né? Uma é que eu amo ele, outra que ele me ama e a terceira é que se eu não gostar, eu posso devolver. E você acha que eu não vou gostar? Porque eu não tinha uma dessa. Aí ele me reabou na vida aí. Agora eu tenho uma jersey do Brasil, linda, 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 maravilhosa. Chocada, Brasil. Chocada, Brasil. Linda demais. Chocada, Brasil. Chocada, Brasil. O que é? O que é isso? O que é isso? Tá topa. O que é isso? Você tá gelosa? Porque você não tem uma. coloquei aqui, gente, no vaso com água e veio com um pozinho específico pra ela, olha a coisa mais linda do mundo gente, que linda que linda mais uma coisa aqui, esse aqui não é pra eu me namorar, esse aqui eu comprei pra mim mesmo, viu minha gente esse aqui eu me dei de presente por quê? Estou querendo fazer a coleção nova da Taylor e tá linda a coleção não é nova é a coleção olha aí, veio com estrelinhas, gente, aqui, ó todo ano eles lançam um globo de neve todo ano, então gente, quando passa o ano eles ficam muito caros, muito caros mesmo porque é uma coisa limitada então eu comprei, gente, o maior deles que lançou esse ano então vamos abrir e ver como que é o unboxing aqui com vocês ai, gente, ele é o maior é o maior é o peso é lindo, gente preparado pra ver? vocês estão preparados? ai, como é lindo gente, que perfeito olha isso, olha o trabalho dele que lindo é do álbum dela chamado Speak Now muito lindo, muito perfeito o pássaro aqui em cima, a gaiola vamos ver se vai tocar já e tem que colocar a bateria, gente ai, infelizmente mas olha que lindo apaixonada demais eu só coloquei aqui vamos ver se vai funcionar agora vamos ligar funcionou, funcionou uau gente, estamos aqui na casa, né, churrascaria e tô cheia já não aguento mais isso porque nem comi tanto, gente mas enche rápido, né uma delícia comida o abacaxi o abacaxi, gente eu amo abacaxi caramelizado com canela delicioso o único problema vou mostrar pra vocês a banana frita deles a banana frita deles tava muito diferente tava frita tava frita demais olha só eles não empanaram a banana, gente achei diferente, tá vendo? não tá empanada se eu colocar ela no óleo o pãozinho de queijo aqui tá uma delícia o baby aqui tá comendo carninha amou, gente picanha nossa senhora apaixonou na picanha não sei por que colocaram batata aqui também no meio achei diferente eu me apaixonei no abacaxi arroz, feijão feijoada primeira vez eles experimentando feijoada também amou feijoada e assim é o ambiente da churrascaria aqui, ó os homens com espeto uns deles estão com calça de tche lá do Rio Grande do Sul e as carnes vem, vem, vem e no outro dia pessoal, fui na Cefra pra buscar um presente de aniversário a outra também dá e vários outros lugares então eles estão dando um kit eles dão três escolha pra você escolher olha aí oi, eu estou aqui para pegar o meu presente de aniversário meu presente de aniversário feliz de aniversário que você gostaria? o que você gostaria? o que você gostaria? ok, você sabia o que você queria sim eu vou olhar online obrigado olha, happy birthday vamos mostrar aqui pra vocês é o shampoo condicionador da Moroconoil que são, né uma marca maravilhosa aí, ó pequenininho mas tá ótimo dá pra lavar o cabelo umas duas vezes pelo menos aí o olhinho uma belezinha o olhinho vem na caixinha também, gente fofinho ótimo o olho deles, né e um creminho pra mão ali dentro, ó e gente, eu testei ontem à noite lavei meu cabelo com o Moroconoil olha o brilho que tá olha isso aí tá uma maciez meu cabelo no outro dia quando eu lavo ele é armado ele parece que desmaiou meu cabelo, sabe então fiz uns cachos nele hoje tá super macio amei, agora já quero comprar o produto grandão, gente já quero e eu ouvi falar que a máscara deles é bombástica também, né então muito obrigada por assistir esse vlog Charco está de volta graças ao senhor foi um perrengue que eu passei na virada do ano loucura mas já passou esse pesadelo agora você tem que manter a porta fechada fechada, fechada e vocês mandaram pra mim umas travinhas que eu posso comprar algumas ideias pra manter a porta fechada sozinha também, né assim, eu não esqueço, né gente porque é um descuido saiba, acidente acontece infelizmente por mais que eu esteja sendo super cuidadosa igual, né hoje, super, super extremamente cuidadosa porque depois a gente passa o sustento é pior ainda mas com o tempo vai esquecendo e vai, né vocês entenderam então muito obrigada por assistir esse vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram não esquece de avaliar deixando seu joinha se inscrevendo compartilhando e eu vejo vocês no próximo vídeo tchau pessoal tchau tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma